Boa noite Boa noite, senhoras e senhores, autoridades presentes Invocando a proteção de Deus em nome do povo matogrossense Declaro aberta esta sessão especial Requerida por mim, deputado Eduardo Botelho Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Para homenagear as senhoras e senhores Que tenham se distinguido dentro de suas atividades Contribuindo com o engradecimento do nosso Estado Convido para compor a mesa conosco As seguintes pessoas Doutor Jamil Sadadi Juiz da terceira Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Doutor Juliano Pedro Girardello Juiz do Trabalho da Quinta Vara da Capital Grandes Amigos Comandantes Carlos Martins de Figueiredo Vereador de Varzé Grande Carlinhos Figueiredo Doutor Jefferson Dias Chaves Delegado de Polícia Da Delegacia Especializada De Delitos contra a Pessoa Idosa Doutor Carlos Antônio Dornelas Filho Procurador e Corregedor Geral Da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Doutora Sueli Santos Araújo Médica Pediatra e Oncologista do Hospital Do Hospital de Câncer de Mato Grosso Doutora Amine Haddad Juíza de Direito Senhora Ana Cristina Vieira Secretária de Assistência Social De Varzé Grande Composta a mesa Eu convido a todos Para a imposição de respeito Ouvirmos e cantarmos Ah não Tem a banda da Polícia Militar Desculpa Quero cumprimentar aqui A banda da Polícia Militar Que vai fazer Nós vamos ouvir aqui O Hino Nacional Executado Pela banda da Polícia Militar Comandada pelo Como é que chama o mestre? Pelo subtenente Andréu Moraes Regida pelo subtenente Andréu Moraes Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé A banda da Polícia Militar Se inscreva no canal Se inscreva no canal A TV Assembleia transmite ao vivo no canal 30.1 para todo o Brasil A banda da Polícia Militar de Mato Grosso agora exibirá um poporri nesta noite especial A TV Assembleia transmite ao vivo no canal 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 O deputado Eduardo Botelho requerente desta sessão sente-se honrado com a presença das senhoras e senhores Homenageados e homenageados e homenageados e homenageados e homenageados e homenageados e familiares que gentilmente compareceram para esta sessão especial A TV Assembleia transmite ao vivo no canal 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 Um grande abraço A TV Assembleia transmite ao vivo no canal 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 Arley Xavier de Oliveira Eder Clyde Santana Leal, Delegado de Polícia Ferdinando Frederico Murta, Delegado Gilma de Arruda e Silva Vitor Hugo Bruso Lato Teixeira, Delegado de Polícia Encerradas as entregas, presidente Convidamos o eminente deputado Eduardo Botelho Presidente desse parlamento Para subir ao dispositivo de honra Agradecemos também a presença do presidente da Unimédia Cuiabá Dr. Carlos Bouretti Presente conosco nesta noite Nós tivemos um problema hoje aqui na instalação elétrica E o pessoal está comunicando que vai precisar dar mais um pique aqui rápido Vai ficar escuro, mas volta rápido Só para passar uma chave para a outra Teve um acidente aí hoje, infelizmente Então Manda lá, Mário Pode desligar Manda lá, Mário 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 Amém. Oi, bom, não demorou tanto, né? Como a gente sempre fala, nem doeu, né? Então vamos continuar aqui. Vamos ouvir aqui o pronunciamento da doutora Sueli Santos Araújo, Pediatra e Oncologia do Hospital de Câncer de Mato Grosso, que vai falar também pelos homenageados. Excelentíssimo senhor Eduardo Botelho, presidente dessa casa, demais autoridades, amigos, colegas homenageados, familiares, demais convidados, é um privilégio, nesse momento, estar nessa posição de agradecer, de fazer um pronunciamento. Eu não poderia deixar de lembrar que o senhor, no começo da sua fala, o senhor requeriu a presença de Deus nessa solenidade. E nesse momento a gente pensando, no momento que o mundo está vivendo, né? com guerras, com tantas pessoas sofrendo, tendo o seu trabalho destruído, muitos estão se esforçando, sem reconhecimento algum, e nós aqui, participando com nossos familiares, participando com amigos, recebendo uma homenagem pelo trabalho que nós prestamos, e nós agradecemos também à cidade, nós agradecemos a essa casa, aos colegas, por participarem conosco desse trabalho. Então eu gostaria de dizer, nesse momento, que é um privilégio para todos nós, estarmos aqui festejando, né? O fruto do nosso trabalho, festejando a companhia dos amigos. Nós que fomos homenageados, temos esse reconhecimento, que nada mais é também do que uma participação, uma parceria do trabalho que nós estamos fazendo, junto com o trabalho dos amigos, e junto com o trabalho dessa casa. Então nós agradecemos a Deus, pelo privilégio de estarmos comemorando, por essa festa, por podermos estar com os nossos familiares, por podermos estar com os colegas, né? Gozando dessa alegria. Então, realmente, é um privilégio, eu agradeço por essa oportunidade, e que nessa noite, durante toda essa semana, que quando a gente olhar essa homenagem, a gente possa agradecer a Deus mesmo, porque estamos festejando pelo nosso trabalho, né? Enquanto estão, vocês estão sofrendo, não é ficar pensando no sofrimento, para que a gente possa se alegrar. Não, mas é um motivo mesmo de satisfação, né? Da gente ter, não esse reconhecimento, mas o privilégio da festa, da família, dos amigos, né? E de estarmos nesse estado que nos tem recebido, que nos recebe com tanto carinho, e da gente poder estar realizando o nosso trabalho aqui com os nossos familiares. Nós agradecemos, agradeço ao deputado e a essa casa por esse privilégio. Boa noite. Obrigada. Obrigado, doutora. Quero cumprimentar aqui, agradecer a presença do senador Welto Fagundes, que está engrandecendo esse evento com a sua presença. Vou também chamar para o seu pronunciamento o doutor Reinaldo Prestes Neto, médico ortopedista. Obrigado. Boa noite a todos, todos os presentes. Inicialmente, agradecer ao deputado Botelho por a oportunidade, né? De estar aqui presente junto a todos, meus familiares, os colaboradores desse projeto incrível que a gente inaugurou recentemente, o Instituto Mato Grosso de Autismo, uma casa de tratamento, de acolhimento, a essa parcela tão importante da sociedade que faz parte da realidade atual da sociedade brasileira e que tem sido muito negligenciada. Prospecto de institutos que 10 a 15% de nativos vivos serão portadores de algum tipo de espectro. Inclusive, eu fui presenteado, aprendi muito a partir do nascimento do meu caçulinha, Felipe, que está aqui presente também, e aprendi muito com isso. Eu, de formação, sou ortopedista pela Universidade Federal de São Paulo, alguns dos colegas magistrados aí já trabalhei também com perícia judicial. Estou a fundo dedicado a essa causa, uma causa nobre, né? O deputado também sabe, a gente está tentando agilizar alguns projetos, né? Que tentem dizimar um pouco desse sofrimento, essa agonia que essas crianças, não só crianças, cidadãos também, que vão se tornar, nos quais a gente tem que integrá-los na sociedade. De alguma forma, proporcionar um relacionamento saudável, uma possibilidade de gerar uma família, de gerir uma vida independente, e poder trabalhar e se unir, agregando à sociedade. Enfim, o nosso trabalho é de evoluir, contribuir. A minha possibilidade atual é de poder proporcionar conhecimento, né? Vamos integrar a sociedade nessa realidade, que está muito presente, gente. Vamos acordar para esse fato aí de ficar atento a essas crianças e cidadãos que merecem todo o nosso respeito e vão ter todo o acolhimento na nossa casa. Embora seja uma casa de iniciativa privada, nós temos um projeto, né? Um OSCIP, que nós dedicamos um andar inteiro para o tratamento dessas crianças e acolhimento de pais carentes, também treinamento de TDIs, funcionários públicos, estaduais e municipais, no qual nós podemos acolher em um auditório de aproximadamente 60 pessoas e dedicar exclusivamente amor, acolhimento. Enfim, agradeço a todos. É um dia muito feliz para mim. Meus pais estão aí. Papai, 81 anos. Minha mãe, 76. Meus três filhos. É um dia bem abençoado. Agradeço a todos. Deputado, muito obrigado. Parabéns, doutor, pelo trabalho que o senhor faz. A Assembleia Legislativa tem feito, criamos uma Câmara Temática apenas para debater a questão das crianças autistas, também com aspecto de aprendizagem. e nós temos conseguido bons resultados aqui, bons trabalhos. Para seu pronunciamento também, convidamos o doutor Jamilson Haddad. Excelentíssimo senhor deputado Eduardo Botelho, presidente desta conceituada Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em seu nome e cumprimento todos os parlamentares e todos os servidores desta instituição. Excelentíssimo senhor senador da República, o Eliton Fagundes, digníssimo parlamentar que representa Mato Grosso na Seara Nacional, em seu nome e cumprimento todos os congressistas em Brasília que são representantes do Estado de Mato Grosso. Excelentíssima senhora juíza a minha Haddad Campos, minha irmã, grande magistrada, em seu nome, cumprimento todos os magistrados e servidores do Poder Judiciário. Excelentíssimo senhor Jefferson, Jefferson, delegado da Polícia Civil, que faz um trabalho extraordinário, em seu nome, cumprimento todos os delegados da Polícia Civil e dois servidores e no nome da minha esposa, uma brilhante advogada, Rafaela de Souza Haddad e da minha filha, Amine Haddad, cumprimento todas as mulheres, todas as demais autoridades, todos os presentes que aqui se encontram e no nome do meu cunhado, Carlos Eduardo Boré, presidente da Unimed, cumprimento todos os médicos que realizam um trabalho tão magnífico, inclusive do meu enteado, Matheus, que está cursando, o que foi para o quinto semestre, né, Matheus? Medicina. Cumprimento todos os demais acadêmicos que fazem essa profissão tão brilhante. Senhoras e senhores, é uma imensa alegria ter recebido o convite do competente parlamentar, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, para receber, e fiquei muito surpreso, a comenda do Marechal Cândido Rondon, que foi praticamente um signatário dos telégrafos, das grandes missões interioranas pelos rincões deste país. Foi um defensor do meio ambiente, deputado Botelho, defensor de direitos humanos, eu vi no seu discurso, Botelho, sobre a relevância que V. Exª deu aos direitos humanos, à cidadania, ao respeito aos seres humanos e da importância do exercício dessa cidadania. E o Marechal Cândido Rondon foi um precursor no nosso país, e fez um trabalho brilhante e enalteceu os direitos humanos, em especial o meio ambiente, os direitos dos povos indígenas, e da humanidade como um todo. então receber essa comenda, Rodrigo, é algo para se gravar na história, especialmente por ser decorrente do meu exercício profissional. E ter a Casa do Povo reconhecido esse trabalho como sendo relevante em prol dos jurisdicionados, é uma honra imensa como membro do Poder Judiciário. E tenho certeza que todas as autoridades, personalidades e pessoas que receberam uma honraria, tanto esta como outras honrarias, em como aqueles que receberam a cidadania matogrossense, as moções de aplausos também, se sentem honrados, felizes e agradecidos por uma honraria tão importante que é dos representantes do povo. Então, em seu nome, presidente Eduardo Botelho, eu cumprimento todos os deputados que aprovaram por unanimidade essa comenda e me sinto lisonjeado, honrado e muito agradecido. E parabenizo todos vocês também que receberam honrarias nesta data, porque isso representa a vontade do povo, representa que os senhores prestaram serviços relevantes. E parabenizo todos os familiares, todas as pessoas que aqui estão. Muito obrigado. Bom, para encerrarmos esse evento, eu quero primeiro desejar a todos vocês um Natal cheio de saúde, de paz, de realizações, que o Cristo esteja realmente presente em sua vida nesse Natal. Desejar que o ano novo seja repleto de saúde, de paz, de sucesso para toda a sua família, para vocês e toda a sua família. e quero também pedir a todos para que nós possamos ficar de pé para duas coisas. Vamos nós vamos cantar parabéns de aniversário do doutor Jamil Saddad, então nós vamos aproveitar e cantar parabéns para ele. O presente vai ficar para o outro dia, Jamil, porque hoje eu não trouxe. depois também quero convidar vocês, tem um coquetel e depois para que vocês vão visitar o presépio da Assembleia, é o presépio da Solidariedade para aqueles que depois puderem voltar aí, trazer um presente para deixar aí para nós doarmos para as crianças dos pobres, nós estamos querendo atingir aí mais de duas mil crianças com esses presentes, pode ser um presente novo, pode ser um usado que esteja em bom estado de conservação, evidentemente, e trazerem aí. Mas passem lá no presépio, está muito bonito, foi feito para vocês, para a família, para as crianças, para todo mundo. Então vamos fazer duas coisas, ficar de pé para cantar parabéns, depois nós vamos cantar, ouvir o hino nacional, aliás, o hino de Mato Grosso. Esse hino é um hino muito bonito e a gente tem que referenciar. Então vamos primeiro cantar parabéns para o doutor Jamil Sadal. para o doutor e o de Mato Grosso. Então vamos para o doutor O Hino de Mato Grosso O Hino de Mato Grosso Nosso verso glorioso e gentil Eis a terra das minas bastantes Eldorado como outros do mar Que o valor de mortais bandeirantes Conquistou ao feroz Paiaguá Salve terra de amor, terra de ouro Que sonhar a moreira cabral Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Terra noiva do sol, linda terra Aqui lá no teu céu todo azul Beija bem, faz com louro na serra E abençoa o cruzeiro do sul No teu verde planalto escampado E nos teus pantanais como o mar Vivo e sou aos milhões do teu caro Em mimosas bastagens sem bar Salve terra de amor, terra de ouro Que sonhar a moreira cabral Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal É minha vina, é tua mate preciosa Palmas mil são teus ricos florões E da fauna e da glória e da glória Ao pulei sempre os virgens serpões O diamante sorrir nas brancaras Dos teus rios que jorram a luz A unha branca das águas tão claras Em cascadas de força e de luz Salve terra de amor, terra de ouro Que sonhar a moreira cabral Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Pois que os bravos a glória se expande De dourados até corumbar O mundo deu-te renome tão grande Porém mais nosso amor te dará Ouve, pois, nossas juras solenes E fazemos em paz e união Teu progresso imortal como a fênis Que ainda atingirão Que ainda atingirão teu nobre brasão Salve terra de amor, terra de ouro Que sonhar a moreira cabral Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Sobre ti, bela terra natal O que é que quer que os bravos a glória se vê O que é que quer que os bravos a glória se vê e um próspero ano novo. Declaro encerrada esta sessão. Legenda Adriana Zanotto